Música Oi gente, estamos começando mais um vídeo Eu, meu namorado, Victor Oi gente, boa tarde a todos e todas e todes Vamos ouvir, né? A terceira peça da nossa equipe E a gente pegou a estrada hoje A gente veio pra Apucarana e a gente vai visitar um bosque aqui na cidade Vamos nessa aventura com a gente Parece o Arthur Thomas, mas é Apucarana É Apucarana, vamos lá Música Estou ficando logo na frente Bem-vindos ao bosque municipal de Apucarana Vamos lá, vamos conhecer Que isso? Ah, você é bilingüe Já vimos o primeiro lugar onde eu vou tirar foto Essa aqui é a entrada, gente Logo ali já tem um parquinho Uma pracinha pra ficar sentadinho Vamos lá Aqui tem um parquinho Quem não sabe? É um parquinho Do outro lado também tem um outro parquinho Aqui Nossa Gente, tem até um carroçalzinho ali Que bonitinho Olha só Aqui é o lugar da criançada fazer a festa, gente A gente vai virar aqui? Aqui tem um zoológico, gente A hora que a gente chegar mais perto eu fico pra vocês Macaquinho lindo Olha aqui a mata Isso aqui é a gaiola dos macaquinhos Olha o macaquinho ali, ó Que fofinho Acho que ele ficou tímido Ele vai se esconder só porque eu cheguei com uma câmera Ah não, ele voltou Perdeu a timidez Olha só que bonitinho Só tem ele, será? Sozinho, tadinho Mais a frente temos outra gaiola com vários macaquinhos, ó Tem um aqui Tem dois aqui Mais um ali se alimentando Aquele ali é arteiro, ó Mais pra frente outra gaiola de macaquinhos São muitos macaquinhos Olha 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 Manobra radical Ele fez um parkour Os macaquinhos são radicais Os macaquinhos são radicais Vamos para a próxima gaiola e tem galinhas Sim, galinhas Galinhas Gostei Gostei, essa daqui é bonitinha Essa pretinha aqui com a crista vermelhinha Ah, a branquinha também é fofinha E lá tem os galos Aqueles filhotinhos que a gente viu lá E aqueles filhotinhos que a gente viu lá, mano, era fogo grande? Eu perguntei que era um cara como que era ele cantar? Não 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 Aí a gente pegava, fazia E que animal que tava aí? Ah, era uma aranha de dois por dois Uma aranha? Pra quem não sabe, é uma humana aí Sim É uma Núbida Meliagos É uma galinha da Angola E galinha princesa Ou conhecida também como galinha gigante Ah, essa eu acertei Galinha da Angola, viu? Com curiosidade, ela é uma ave grande e com um corpo redondo Com as pernas pretas, com as pernas grancas Originária da África, Angola Ah, faz sentido Foi produzida no Brasil pelos colonizadores portugueses Vivem nas madras de acasos, desertos e sabanas São animais extremamente ativos, vivendo em bambos E nidificando no solo Nidificando no solo Isso aí, gente Canalzinho da Jéssica também é cultura Olha As informações que ele acabou de ler Estão todas nessa plaquinha aqui Claro, a gente não sabia de nada disso Essa daqui é a gaiola dos passarinhos E esse bicho aqui que eu não sei o que é Essa gaiola parece familiar pra vocês Olha só Pelo tamanho dela, pela proporção É dos pterodatos Aqueles bem grandes, da Jurassic Park Ai meu Deus, parece muito a dor Ai meu Deus, que lindo Os pavões Os pavões A criança feliz Parece muito a gaiola do Jurassic World Por que? Porque o inimigo do que está estupando é um pavão Oi gente, é um pavãozinho ali Mas ele está meio tímido Eu não sei se ele vai abrir os Olha, o pavão é provavelmente de bolo De bolo Oi senhor pavão Boa tarde Tudo bem? Bom Mundo são 13 e 28 Boa tarde Você percebe que não tinha assim A pedante pra gente Que o Marcos tá no canal Seria bem interessante A gente até pode ligar você lá também Ele continuou pleno Acho que não deu certo não, amor Ele não gostou dos seus argumentos Seu pavão Subornar o pavão O pavão, é interessante Vocês do canalzinho aí Vê ele com Com as penas abertas Entendeu? Mas acho que não vai rolar não Ele está num momento relax Ali, sabe? Acho que não vai rolar muito bem não Mas é Vocês conhecem o pavão? É, depois a vez quem sabe A gente vai ter que voltar aqui Porque tem parquinho E a Flávia não foi no parquinho Tá ligado? Estamos para a trilha E vamos ver o que tem mais pra baixo A gente vai rolar Este bosque Vamos lá A gente vai rolar que tem mais pra baixo A gente vai rolar que tem mais pra baixo Você sabe do Harry Potter Você sabe do Harry Potter? Você sabe do Harry Potter? A gente vai rolar que tem mais pra baixo Mas não é Mas não é Eu tentei Eu tentei E gente Se ela por dentro Espero que não tenha assombração aqui Essa construção aqui é um banheiro Achamos mais fácil do que o outro Ali embaixo tem mais algumas coisas Vamos ir lá depois Eu vou no banheiro também Aproveitar Estamos chegando Certo? Nossa, que doideira, cara A árvore caiu em cima do... Do quê? Em cima do poema Verdade Gente A árvore caiu em cima da construção E morreu, né Porque era uma tartaruga Tadinha Entendeu? Olha como é que era Coitada da tartaruga, gente Eu achei que isso daqui era uma ponte Mas aparentemente era o lar das tartarugas Que foi destruído pela árvore Gente, como assim? E ali tem uma outra árvore caída Será que isso aqui acontece por frequência? Não sei que não é legal Esse foto Cadê o que tem? Tem um quiosquinho abandonado Mas é só a mata Então a gente vai seguir a trilha Para o outro lado Para ver se tem mais alguma coisa Para a gente ver O namorado já está ali me esperando A gente já chegou Algumas fotos legais Estão sendo comidos pelos pernilongos Então traga um repelente Nós esquecemos E tem muito pernilonga Aqui nessa parte da mata De sobrevivência Para viver nesses lugares Água Repelente E papel higiênico Porque geralmente nunca tem papel nos banheiros Ou se você quiser Sua o nariz também É, pode ser também Sou amor? Não Ele estava agachado aqui agora a pouco Recuperando as forças Quem tem 22 anos Não posso me sentir cansada 22 aninhos, gente Em cada perna Não, mentira Não é em cada perna não Quem perdeu o vídeo do canal Do castelo De Eldorado Deixa a inscrição aí Isso aí Aparentemente agora Nossos passeios Sempre a gente encontra Um trator abandonado Não é uma Valmete Tá, Douglas? Não é uma Valmete Não é uma Valmete Essa daqui A gente já rodou o parque todo Mas se não for o caso Eu filmo mais pra vocês Olha aqui, gente Pra quem quiser visitar Esse aqui é o horário de funcionamento Segunda-feira Ele não abre Eu não filmei a gente no carro Mas estamos de volta ao carro Vamos pegar a estrada De volta com a Londrina E vamos ver o que acontece no caminho Paramos aqui na entrada da cidade No Pucarana Pra tirar umas fotos E filmar um pouquinho pra vocês Olha, gente A entrada da cidade Tem um boné enorme Gigante aqui, gente Olha que lindo Olha, gente É um boné porque A Pucarana é a capital do Boné Olha só Que muita linda Vou tentar tirar uma foto E também Porque